Alô, pai, pai, um som para a Tézis. Alô, Dona Maria Luísa, um som para a Rita Cadraque. Alô, Dona Maria Luísa, um som para a Rita Cadraque. Alô, Dona Maria Luísa, um som para a Rita Cadraque. Alô, Dona Maria Luísa, um som para a Rita Cadraque. O som para Aurea Figueiredo O som para Aurea O som para a Magda O som para a Fernanda 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 E agora, meus amigos, vamos receber o rei da juventude brasileira, o demônio louro, vamos combatear, vamos combatear, Zé Luís. Hoje à noite nós vamos sair pela primeira vez, vamos juntos andar por aí a noite inteira, de mãos dadas falando de amor sem ter que se esconder, quem nos virá de logo saber, que agora és minha. Quando eu lembro o que eu passei, tem que andar até o lado e fingir, me esconder pra poder te amar, sempre o mesmo de alguém nos ver. Hoje à noite nós vamos dançar, esquecendo o que já passou, pra que todos nos vejam viver o nosso amor. Quantas vezes você chegou com jeito de ficar, e o relógio insistindo em marcar, a hora de voltar. Hoje à noite nós vamos amar, até o amanhecer, até o amanhecer. Hoje à glória em diante de você, só me pertence. Quando eu lembro o que eu passei, tem que andar até o lado e fingir, me esconder pra poder te amar, sempre o mesmo de alguém nos ver. Hoje à noite nós vamos dançar, esquecendo o que já passou, pra que todos nos vejam viver o nosso amor. Essa noite nós vamos dançar, esquecendo o que já passou, essa noite nós vamos dançar, esquecendo o que já passou, essa noite nós vamos dançar. Alô! Atenção! Mais um! Alô! Ele merece! Alô! Atenção! Vai, vai! Atenção! O Gracinha, dá o microfone aqui! Atenção! Vou fazer aqui três perguntinhas ao Zé Luiz. Alô! Atenção! Zé Luiz! Diga para as meninas, em que ano você começou a sua carreira? Atenção! Alô! 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 Quebrou! Alô! Fala aqui do meu! Eu comecei a minha carreira três anos atrás, cantando em programas infantis aqui em São Paulo. Muito bem! Você prefere, qual é a hora que você acorda diariamente? Eu acordo às oito horas da manhã. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Abre os olhos! Qual é a última coisa que você faz quando você dorme? Eu rezo e agradeço a Deus pelo dia maravilhoso que ele me deu com vocês. Muito obrigado! Atenção! Qual é o time de sua preferência no Brasil? Eu sou palmeirense! Diga a coisa! Alô! Calma! Atenção! Você prefere as magrinhas ou as gordinhas? Eu prefiro todas elas! As moreninhas ou as moladinhas? Todas elas! As moreninhas, as moreninhas! Um beijo grande a todas elas! Tá, gente! Alô! Atenção! Então... Então... Pegamos só você aí! Você! Você! É! Vai levar um beijinho aqui! Alô! 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 E diga agora para o público! Num momento! Num momento é verdade! Que você está pensando em casamento? Num momento é verdade… Num momento é verdade sim, chacrinha! Dr. Graças a Deus! Ha! Eu estou muito bem na minha carreira e eu estou procurando uma fofinha para casar comigo, tá bom? Quem vai querer casar com o Zé Luiz? Quem vai querer casar com o Zé Luiz? Muito obrigado, Zé Luiz, para você Muito obrigado e felicidades